O primeiro turno das eleições de 2020 também foi marcado pelas demonstrações de sistemas alternativos às urnas eletrônicas como os que permitem a votação online ou pelo celular O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou algumas das propostas e não descartou a mudança já nas eleições de 2022 Barroso compareceu ao Colégio da Polícia Militar de Valparaíso de Goiás onde quatro empresas apresentaram seus sistemas de votação Os estudos sobre a mudança no sistema de votação são válidos porque outras operações que exigem mais segurança, como transações bancárias, já são feitas por aplicativo 31 empresas se apresentaram para essa oferta Penso que 25 efetivamente estão hoje fazendo demonstrações 26, 26 E hoje aqui em Valparaíso nós assistimos quatro demonstrações está havendo demonstração também em São Paulo e em Curitiba Ainda de acordo com o Barroso, o modelo atual também exige a cada eleição uma licitação complexa de que demanda muitos recursos administrativos e costuma ser judicializada o que pode impedir a atualização das urnas a tempo das eleições como aconteceu agora em 2020 O objetivo, portanto, é esse baratear o custo da eleição digital brasileira e evitar as complexidades que a cada dois anos nós temos com procedimentos de licitação Os estudos sobre votação online ou por aplicativo indicam o caminho que o TSE pretende seguir nos próximos anos Ainda que aconteça uma mudança, o tribunal seguirá com o controle do sistema de votação O ministro também descartou a possibilidade em um retorno para o sistema de voto impresso As propostas fazem parte do projeto Eleição do Futuro, que teve chamamento público, em setembro Após demonstração com candidatos fictícios no primeiro turno As 26 empresas participantes apresentaram suas soluções no TSE Contudo, o tribunal está criando uma comissão para analisar a viabilidade dos sistemas